Olá pessoal, novamente aqui o professor Faria Pires da turma ETA do Poliédrio. Nós vamos falar agora da questão de número 11. Essa questão é uma questão que envolve o conceito de relatividade e na verdade quando você tem dois referenciais iniciais, os princípios da relatividade são a velocidade da luz no vácuo é a mesma para qualquer referencial inicial e as leis da física são invariantes para qualquer referencial inicial. Então sendo referencial inicial, existem grandezas que não variam. Por exemplo, força. Por exemplo, carga. Essas grandezas, elas têm que ser as mesmas independentemente do referencial em que nós estivermos. Então imagine o seguinte. Imagine que você tem aqui, eu vou tentar colocar aqui numa visão 3D. Ok? Então eu tenho aqui, por exemplo, cargas positivas e aqui eu tenho cargas negativas. Ok? Então existe entre essas duas um campo elétrico E. Ok. Desculpe. Quando eu coloco uma carguinha Q, vamos supor uma carguinha Q aqui, vamos desprezar os efeitos de borda, essa carguinha Q fica sujeita a uma força F. sendo que essa força F para esse referencial é tão somente Q vezes E. Então vamos ver o exercício. Considerem um capacitor de placas planas e paralelas carregado com densidade especial de carga sigma. Esse capacitor tem placas quadradas de 1 metro de lado. Um referencial em repouso em relação às placas mede então uma força sobre uma carga Q de 1 miliculo que se movimenta entre as placas, paralelamente a elas com uma velocidade de 0,5C, com uma força de 100 N. Esse referencial considera somente a existência do campo elétrico entre elas. Então, para esse referencial, a força que age na partícula é tão somente uma força elétrica. Então F é igual a Q vezes E. E, portanto, para esse referencial, o campo é de 10⁵ N por coulomb. Mas, para um referencial que esteja junto da carguinha, é como se essas placas estivessem se movimentando para cá e cargas em movimento geram um campo magnético. E, além disso, essas placas, elas se contraem para ele por um fator gama. Então isso aqui é L sobre gama, onde o gama é o fator de Lorentz. Ora, o campo elétrico para ele, que eu vou chamar de E', é igual a carga que eu tenho lá dividido por L, que isso aqui é um metro, L sobre gama, Epsilon, porque a gente sabe que o campo é dado por sigma sobre Epsilon. Então observe o seguinte, a carga elétrica, ela é invariante. Os dois referenciais medem a mesma quantidade de carga. só que o campo elétrico para ele é um campo elétrico mais intenso, gama Q sobre L ao quadrado Epsilon, que é exatamente quem? Gama E. Se esse referencial aqui, ele tem um campo mais intenso, e a carga é invariante, a única possibilidade é se nós tivermos uma força magnética contrária. Lembra que eu falei que para ele as cargas estão se movimentando? Então tem uma força magnética contrária aqui, de tal maneira que a diferença entre a força elétrica e a força magnética continue a ser 100 N. E aí eu uso a expressão da força de Lorentz. É F é igual a F é igual a Q Gama E menos VB. Ok? Vamos calcular o gama. O gama é igual a 1 sobre raiz de 1 menos 1 meio ao quadrado. Isso dá 2 sobre raiz de 3. vezes 10 elevado ao quadrado que é 10 elevado ao quadrado é igual a Q 10 elevado a menos 3. Gama 2 raiz de 3 vezes 10 elevado à quinta menos 0,5C vezes B. Então se você observar aqui o B é igual 10 à quinta que multiplica 2 sobre raiz de 3 menos 1 então passa para cá dividido por 1,5 10 elevado a 8 isso dá aproximadamente 10 elevado a menos 4 Teslas. Basta você pegar aqui isso aqui é em torno de 1,7 2 menos 1,7 sobre 1,7 aí você faz essa continha aqui que é simples de fazer e você acha o valor que é 10 elevado a menos 4 Teslas alternativa D. Então essa questão realmente é uma questão mais complicada porque ela usa a invariância da força observada tanto pelo campo elétrico como o campo magnético então a gente observa que para que a observação do referencial em repouso às placas e do referencial solidar a carga para um tem um campo magnético para outro não tem esse campo magnético certo? E eu preciso ajustar o campo exatamente por isso que eu falo sempre com os meus alunos que campo ele é um modelo para explicação de força à distância mas ele não é a realidade por quê? Porque ele não é uma invariante relativística certo? Dependendo do referencial eu posso ter um campo elétrico mais intenso ou menos intenso eu posso ter ou não posso ter campo magnético ok? Até a próxima gente!